Olá a todos, eu estou aqui na página da CNX Software, é um blog consagrado de sistemas embarcados, saiu no dia 22 o anúncio desse microcontrolador aqui, na verdade não é um microcontrolador, é uma linha de microcontroladores, e aí o preço parece que é a partir de 10 centavos o microcontrolador, primeira coisa que eu pensei, nossa deve ser uma coisa muito capada, e aí eu fui ver, são 48 MHz de clock, tem aqui o core, a arquitetura RISC-V, 18 GPIOs, Apesar da quantidade de interface não ser muito generosa, ainda assim você ainda tem uma interface UART, uma I2C e uma SPI, isso é muito bacana, a memória flash não é muito confortável, um Arduino Uno tem o dobro de memória flash que isso aqui, então realmente em questão de memória flash é um pouquinho complicado, ainda mais se tratando de um microcontrolador de 32 bits, e a RAM também não é muito confortável, mas assim, para pequenos projetos eu considero excelente, tem com de guarda, tem timer, 16 bits de timer, 2 cães de guarda, 32 bits de arquitetura RISC-V, poxa, isso aqui está muito bacana, aqui também tem um ADC de 10 bits aqui, que pode ser multiplexado em 8 canais, dividido, poxa, muito bacana isso aqui, muito bacana, Assim, o empacotamento não é o dos melhores, eu sou muito fã do empacotamento Jeep, mas eu vou concordar aqui, ele é o empacotamento que ocupa mais espaço, né, na PCB, né, Porque precisa que a placa esteja furada ali nos pinos, mas esse empacotamento aqui é SOP, né, isso aqui é T-SOP, né, SOP 16, SOP 8, eles são muito bons, né, Esse QFN20 aqui é ruim, eu acho que vai precisar de ar quente para você fazer a solda, né, mas isso aqui eu acho que com ferro de solda e um pouco de talento dá para fazer sim, tá, soldar numa PCB, tá, E essa aqui é a família de micontroladores, tá, aqui com os empacotamentos, ó, todos eles são 48 MHz de clock, todos eles 16 KB de memória flash, todos eles 2 KB de memória RAM, Claro que o mais caro vai ter mais DPIOS, mas esse aqui de mais baratinho aqui, ó, pô, 6 DPIOS, poxa, dá para fazer um projetinho pequenininho, Aqui é um ADC só, né, só que aqui você tem mais possibilidades de você dividir em mais canais, né, então é isso, essa aqui é a placa de desenvolvimento, A ideia para desenvolvimento é a Mount River Studio, já apresentei aqui no canal, tá, daquele CH32V307, tem vídeo no canal, tá, É, qual é a parte ruim, tá, eu não gosto muito dessa ideia aqui não, é um galho da ideia Eclipse, né, e a WCH utilizou para fazer a ideia deles, né, Mas a parte ruim é a gravação, né, fazer a gravação do programa no chip, que aí você precisa usar uma máquina Windows necessariamente, tá, Eu estou até agora procurando, eu tenho um WCH32V307 aqui, né, e eu necessito de uma máquina com Windows para realizar o flash dela, Óbvio que é uma aplicação profissional, você vai usar o Windows, mas eu que sou um robista, torço o nariz para coisas como essa, tá, Então essa aqui é a placa de desenvolvimento, tá, ela está venda na LCSC por 6 dólares e 76 centavos, Mas o chip em si, ele, a promessa é que só esse chip custe, né, os 10 centavos de dólar e o restante que você vai colocar e você avalia, tá, É, pelo que eu vi aqui, você vai precisar de um oscilador externo, né, aqui a gente tem um cristalzinho aqui, né, externo, Mas isso aí vai depender do projeto, né, eu não sei se ele consegue estabilizar no cloque sozinho, Pelas características e pelo preço, tá bem viável, por esse preço tá bem viável de você, é, comprar e começar a fazer uns projetos, assim, De baixo custo, né, então é isso, gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima.